NÃO ACREDITE NAS MENTIRA Estamos de volta com essa série maravilhosa que eu amo fazer E com certeza a série que vocês mais gostam Muito obrigado, como sempre, pelo apoio insano É sempre uma pressão absurda fazer vídeos de NÃO ACREDITE NAS MENTIRAS DELE Porque eu quero que sempre esteja muito bom Eu quero sempre que vocês curtam, cada vez mais Então, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado Muito obrigado a todo mundo que tem deixado os gostei Muito obrigado a todo mundo que comentou, quem divulgou E vamos, vamos, vamos começar essa loucura Hoje tem coisa, meu Deus do céu Caso você não tenha visto nesse episódio A última senha que a gente descobriu foi Mais por vir E parece que o mais finalmente veio E colocando essa senha aparece isso Ok, tem um monte de coisa na tela, vamos com calma Tem um monte de 0110001 Que a primeira coisa que eu pensei é binário Código binário, que é provavelmente a linguagem mais utilizada Por computadores em geral Onde tudo é categorizado como 0 e 1 Embaixo também tem escrito ASCII Só que só tem um i E ASCII normalmente tem dois i's ASCII que também é conhecido como código decimal Que é o que transforma números em caracteres E símbolos, letras, tudo Um simbolozinho de seis lados Que é um hexágono E B64 Ok, eu tinha uma noção mais ou menos por cima Por onde começar Tem um monte de 0 e 1 Ou seja, código binário Só que como isso era uma imagem Eu tive que escrever número por número Então eu tive que ficar 1 0 0, 1 0 0 0 E depois de escrever tudo Eu traduzi E traduzi pra um monte de número Sem senti- O que? Porque trazer para um monte de número Mas além de número também tinha algumas letras ali no meio Vendo isso e pensaram na imagem A primeira coisa que vêm na cabeça é Código hexadecimal Porque a gente tem um hexágono lá E o código hexalissimal é um código onde os números vão de 0 a 9 E ele também tem letras que vão de A a F Então 0 a 9 são 10 números E A, B, C, D, E, F são 6 letras Então tem um total de 16 caracteres que esse tipo de código pode ter E esses números que eu achei com letras batiam perfeitamente nisso Só que esse código que é mais conhecido como o código HEX Ele normalmente separa de dois em dois Então depois de escrever todos eu separei eles de dois em dois Separando esses caracteres em para e traduzindo eles de código HEX pra texto Dá isso É um monte de coisa sem sentido 9LP igual, igual Que que é isso? Ok, talvez eu tivesse feito alguma coisa errada Então só pra confirmar eu peguei a imagem Mexi nela, ver se tinha alguma coisa escondida Não tinha nada no metadados, ok, não tinha nada Então tá na hora de pesquisar o que é esse B64 Que eu nunca ouvi falar E uma das coisas que veio na minha cabeça É que um tabuleiro de xadrez tem 64 partes Então talvez tenha algo relacionado a xadrez Mas pesquisando não era nada a ver com xadrez Como é que eu tivesse encontrado um artigo sobre B64 Ser uma sigla que é usada para definir uma estratégia de defesa do xadrez Onde você tem que colocar... Eu não sei, eu não vou nem... Eu não tenho motivo pra explicar isso B64 é base 64 Que é um tipo de codificação Que basicamente pega informações de binário E transforma elas em ASCII Que tava escrito lá Então sabendo disso eu peguei aquele código bizarro Que a nossa tradução de x tinha dado E coloquei ele num decodificador de base 64 E decodificando isso dava as palavras Shadow Puzzle Enigma das sombras E sabe qual que é a pior parte disso? Eu vou dizer qual que é a pior parte disso Todas! Sem exceção, todas as fases Elas sempre tinham no link Shadow Puzzle Assim, todas! Desde o primeiro link Quando você clicava na imagem Era o servidor da Amazon Blá, blá, blá Aí a pasta era Shadow Puzzle E o nome do arquivo O jogo inteiro eu tinha essa resposta na frente da minha cara E eu nunca tentei Se eu tivesse tentado em qualquer momento escrever Shadow Puzzle Eu teria pulado direto pra fase 30 e sei lá quantas que eu tô agora Tem... Mas eu nunca tentei Eu nunca tentei E aí tava na minha cara o tempo todo Shadow Puzzle tava lá Me olhando E essa era a resposta 30 fases depois Ok jogo Ok jogo Você quer brincar? Você quer brincar? Tá bom É um jogo né? Ele é feito pra isso Eu acho Colocando Shadow Puzzle aparece isso E agora Essa é a fase mais difícil do jogo até agora Eu não tô nem brincando Tá escrito compartilhe se você se importa E se você perceber desfocado no fundo Tem o Reddit do jogo Que eu já tinha mencionado no episódio um pouco mais antigo Ok Vamo com calma Vamo analisar o que a gente tem aqui Clicando nessa imagem Abre o Reddit do jogo Com todas as postagens da comunidade lá E voltando pro jogo Aparece a senha É boa noite Uma boa noite Uma boa noite Acabou Acabou essa senha Acabou o canal Acabou o canal Esse cara tem alguma doença assim Ele tem algum probleminha na cabeça Não é possível Ele adora botar uma fase complexa Ah e agora toma a resposta de graça pra você Eu não sei fazer um jogo que a dificuldade ao meio Tá bom Tá bom Aparece o caminho errado Coloca a senha Foi Tá bom Nossa Meu Deus Basicamente isso foi uma estratégia dele Para os jogadores conversarem mais entre si Ele tava basicamente Ó galera Se você quiser conversar com outros jogadores Toma aqui Um site oficial Vocês conversam Consigo ver aí o que ele tava pensando Tudo bem Vamos para a próxima então Que essa nem contou Nem contou essa fase Passando de fase Aparece isso E agora sim É uma fase de verdade Meu Deus que fasezinha Meu Deus essa fase Basicamente é um monte de pontinho rosa O que que... É só um monte de pontinho rosa Eita porra E clicando na imagem Você vê ela inteira E tá escrito 4 cores principais No canto dela Tá, tá A gente claramente tem Preto, branco e rosa São 3 cores principais É isso? São essas 3 cores? O que que eu faço com isso? Fui ver se tinha mais alguma coisa Alguma dica Não tinha nada escondido Não tinha nada nos dados Não tinha nada no nome Era só isso Era essa imagem E eu tinha que passar Como... Que que eu faço Com um monte de bagulho rosa? Colocando essa imagem no photoshop E mexendo nela um pouco Eu percebi que Às vezes Quando eu mexi o olho Parecia que tinha algum tipo De ilusão de ótica Onde aparecia um texto escondido Alguma coisa escondida Na imagem Mas não tinha nada Não era nada Era só eu ficando louco mesmo Eu... eu... eu ficando louco mesmo Tomando remédio controlado Pra jogar esse jogo Tamo chegando em níveis absurdos aqui Eu tentei diminuir bastante a imagem Pra ver se os pontinhos formavam alguma coisa Não formavam nada Eu pensei Será que eu tenho que contar Um número de pontinhos E fazer alguma coisa relacionada A 4 cores? Eu tentei mudar a imagem Pra preto e branco Pra ver se eu vi alguma coisa Não vi nada também Aí eu pensei 4 cores principais Será que ele ta falando das cores primárias? Mas só existem 3 cores primárias Que é azul, amarelo e... Vermelho Mas rosa É a mistura de azul e vermelho Então por que tinha um monte de bolinha rosa E tá pedindo as 4 cores primárias Sendo que só existem 3 cores primárias? E mesmo assim Onde que isso me leva pra resposta? Ou como que eu vou achar uma palavra com cores primárias? Foi aí que eu lembrei No começo desse jogo As frases... As respostas até que faziam um pouco de sentido Eram frases montadinhas e tal Mas a partir de um ponto Começou a vir umas respostas aleatórias 1, 2, 3, 4, 9, 9 De número aleatório Então várias respostas não faziam mais sentido Será que essa era uma delas? Então eu teria que pegar o código mesmo das cores E colocar elas como resposta? Será que era isso? Ok, mas só tinha preto, branco e rosa Mas aí... Eu percebi uma coisa As bolinhas Elas não eram exatamente só rosa Se você desse um puta zoom na imagem Você ia ver Que elas eram formadas Por vários tons de rosa Ok? Então a gente tem várias cores principais aqui Tem vários tons de rosa Então eu tenho que pegar os 4 códigos de tons de rosa E colocar na resposta? Ok! Começa a pegar os códigos E aí eu me fugi Porque basicamente Tinha muito mais do que 4 tons de rosa Tinha um monte de tons de rosa Tinha no mínimo uns 7 tons de rosa diferentes Então eu ia ter que analisar quais eram os tons de rosa que mais aparecem Porque são as 4 cores principais Eu não sei pra onde ir Eu não sei pra onde ir Eu até tentei começar a ver quais eram os tons de rosa que mais apareciam Mas é muita, é muita bolinha Eu ia enlouquecer Eu ia passar horas Provavelmente ia passar dias Só olhando quais eram os tons de rosa Não pode ser Não é possível que seja isso Então eu comecei a tentar fazer outras coisas E aí eu decidi começar a mudar a cor da imagem Então eu abri a barrinha de cores E comecei a mudar as cores E eu percebi que tinha algo muito estranho acontecendo ali Quando eu tava mudando de cores devagarinho Eu vi uma bolinha embaixo à esquerda Que tava um pouquinho diferente das outras em volta Então eu voltei pra cor original E fui ver que tinha uma bolinha vermelha No meio de todas as rosinhas Ok? Então temos vermelho, rosa, branco e preto Que que eu faço com isso agora? Eu tenho que pegar os códigos? Eu tenho que transformar os códigos em letra? Eu tentei mas não dava Dá muito símbolo errado O que que eu faço com essas coisas? Eu juro que eu tentei Eu juro que eu fiquei muito tempo tentando entender qual que era a lógica disso Mas eu não chegava em lugar nenhum Aí eu só decidi aqui Vamo pagar Vamo pegar a dica paga De um dólar Só pra entender o que que tá acontecendo aqui Então eu fui atrás do Guaxinim Que é o meu amigo que tem um iPhone Pedi pra ele comprar A dica paga E mandar um print pra mim E a dica paga era isso Os códigos das cores de cima pra baixo E branco não é uma cor Isso não é o Twitter Eu acho que é algum tipo de piadinha Porque no Twitter antigamente você podia mudar a cor Enfim não importa Ok então realmente é só pegar os códigos das cores Tem que pagar pra saber disso É muito aberto Mas tudo bem Tudo bem É pra ser difícil Mas se branco não é uma cor A gente não tem quatro cores A gente tem três Que é rosa, vermelho e preto Será que tem outras bolinhas que também tem cores diferentes? Então eu comecei a procurar E dói muito o olho ficar olhando essa imagem Porque você tem que ficar subindo e descendo E é uma rosa muito forte E dói muito e fica Eita Mas depois de passar um tempinho procurando Eu achei outras duas bolinhas Que também tinham um tom um pouquinho diferente Tinha uma que era mais ou menos azul Lá em cima E outra que era um rosa com um tom um pouquinho diferente Mais pra baixo Ok, pega o código de cada cor E coloca na ordem O mais de cima é o rosa normal Que tá em todas as bolinhas Depois o azul Aí o rosa com um tom diferente E o vermelho E eles tem os códigos AC00AC 7000AC E800E7 E AC0055 Eu tinha quase certeza que não era isso Mas abri o jogo Coloquei todos os códigos certinho Na ordem que eles apareciam Dei ENTER E foi Era isso Era isso O mundo é injusto as vezes Agora eu me pergunto Sem a dica paga Dizendo que era de cima pra baixo Quanto tempo Eu não tinha noção nenhuma De como que eu ia fazer isso Eu ia ficar pra sempre Colocando esses códigos Até acertar Mas tudo bem O cara tem que receber pelo trampo De fazer o jogo Eu entendo isso Muito bem E infelizmente Eu vou ter que parar por aqui Porque esse episódio já deve estar muito mais longo Que o normal Eu tenho que editar isso aqui hoje ainda Então Muito obrigado Se você curtiu Muito obrigado Se você deu gostei De verdade É muito importante pra mim É mesmo Muito importante Eu fico muito feliz Eu tenho tanto orgulho desses vídeos Que eu sempre quero fazer eles melhores e melhores Então eu espero que você esteja curtindo Espero você nos próximos vídeos aqui no canal Um abraço E vejo você no próximo vídeo Gente Valeu Tchau Tchau Tchau